Veja o Luigi Jan, sua salsinha italiana de Donkey Kong's Woolly S em 3D Então basicamente eu comecei só pegando a capa do jogo americano, porque achei ela mais bonita E com isso eu taquei meu programa do MMD que eu uso pra editar modelos 6D, que pra mim é o que eu mais estou acostumado E comecei a fazer as poses de boa, tava indo muito bem o processo, eu não tive tantos problemas assim em fazer as poses Só tive um mini probleminha pra fazer esse dedo, esse especifico dedo, porque sempre parecia que tava quebrado Mas eu acabei dando uma consertadinha e não ficou perfeito, mas não dá pra disfarçar E esse foi o principal problema de todos, esse olho Eu só consigo mexer ele pro lado esquerdo do personagem Só o olho esquerdo, eu não consigo mexer o olho direito pra esquerda, então meio que uma hora fica meio vesgo Então mais tarde vocês vão ver que eu deixei o olho dele fechadinho, o olho direito fechado E é isso mesmo Vou deixar vocês escutarem minha elipse aí e aproveitem, talvez eu comente mais no final Assim, nessa parte eu acabei dando uma leve entortada na cabeça do Mario, uma leve virada, porque eu vi que a cabeça do Sonic era meio virada Eu não tinha virado na parte de edição do programa 3D Então eu acabei fazendo isso, aqui eu tô removendo o Sonic já Aí nessa parte eu acabei pesquisando um template de a capa do Sonic 1 Só que eu vi que o template era uma bosta, então acabei deixando o template mesmo Mesmo que é uma bosta, tipo, ele nem tá com as cores corretas exatamente Mas dá pra usar Eu acho que todas as edits que eu fiz, todas as capas dos 3 jogos Foram mais ou menos 30 minutos pra fazer cada, então... É, foi bem na média E aí E aí E aí E aí E é isso, o Mario The Red Rogue 1 tá feito Vamo pro próximo O Mario The Red Rogue 2 eu fiz exatamente a mesma coisa Pega uma capa do Sonic 2 e tenta aí fazer a pose a mesma pose do Sonic O que foi um problema, porque Era meio difícil fazer os braços cruzados, nem que quando você tem que ver um monte de osso diferente de cada perspectiva Então acabou sendo um pouquinho mais trabalhoso do que o normal pra fazer o Mario de braços cruzados Mas não foi um desafio tão grande E claro que eu também tinha que baixar novos modelos, ou seja, eu tinha que baixar o modelo do Luigi e do Bowser também Mas essa parte eu vou esquipar pra vocês pra não ficar muito longo o vídeo e essas merda toda Então, meh, pode ir E aí 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 E é isso, Mario The Headlog 2 está feito. Agora vamos para o Mario 3. O Mario 3 foi de longe o que eu mais gostei de fazer. Porque além de ter dado muito menos errado os outros com a questão de apagar fundo, essas merda todas. Eu amei fazer as poses. E tem uma hora que eu descobri que dava para fazer o Mario ficar falando várias vezes e várias. Então foi engraçado, foi bem legal. Mas é bem mais do mesmo, não tem muito o que comentar. Eu só gostei para a cara de fazer as poses dos personagens. E para o Luigi, como Deus, eu tive que baixar um novo modelo. Que é o Luigi do Manowar, você que vê com os balõezinhos atrás dele. E é mais isso mesmo. Continuei com o Time Elapse e nós vamos no final. Tchau. 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 Tchau.